Fala galera, aqui é Rafa Luz, ex-atleta do Obradoiro, estou aqui para desejar uma ótima aventura e uma boa sorte para o Alexandre Petrovic, nosso técnico da Seleção Brasileira, que vai estar fazendo o caminho de Santiago por Portugal. Então coach, espero que você aproveite bastante, conheça um pouquinho do meu passado também nessa cidade maravilhosa e que tudo seja do melhor jeito possível. Um grande abraço para todo mundo e acompanhem aí!